Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba. Olha só aonde que eu estou, eu estou na maior festa junina do estado de São Paulo, que é aqui em Votorantim, estou no estande TVR, um estande preparado com amor, com carinho para você. Venha conhecer, venha visitar, com muito acolhimento você será recebido aqui. Além do mais, olha só, com tanto capricho a TVR preparou esse folheto, esse pequeno folder que tem a grade completa das atrações que teremos aqui, as gravações, programas, além do mais. Nesse lado, você pode preencher esse cupom, preencher esse cupom, você irá concorrer a muitos prêmios. Temos cada dia uma atração especial, hoje estamos recebendo aqui o Henrique, Henrique que é um designer hair, é isso? Sim, isso mesmo, trabalho fazendo desenhos do cabelo e hoje para parabenizar a TVR, eu fiz o símbolo de vocês aí. Olha só, a TVR aqui na cabeça e no coração do Eduardo. Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento, arte com fibra, vinho santo expedito, GP som e luz, livraria pedagógica e Mega Model Sorocaba.